Boa noite galera, mais um vídeo aqui para o canal galera, DLC, saem em volta e hoje com ela, menina Yara, vambora Vambora menina Yara, eu estou escutando, estou escutando ruído já, ó, Cascavel Cascavel já está na área, Cascavel já está aí na área, esquerda, já estou vendo Levis, espera aí, pega ela aí, pega aí na esquerda que eu vou pegar aqui na direita Hum rapaz, aquele lá não morre com tiro não, tinha que ser o contrário galera Aí Levis, valeu Levis, valeu Levis, ô Levis, aí sim Levis, gostei, gostei Levis Ah, e o Levis foi gente boa hein, vou recolher ali para me matar lá logo Deixa ele vir, deixa ele vir Tchau Furou, 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 Levis furou, a Yara furou, furou Isso, vou jogar aqui para ganhar aquela escopetinha marota Vamos que vamos, cadê o negócio, cadê o negócio, está aqui ó, boa Isso, vamos vir aqui que eu não peguei aqui ainda não Vou pegar aqui ó, está onde eles, está aqui embaixo já, beleza Não, está lá em cima, está lá em cima Vamos lá Vamos lá buscar eles, vamos lá buscar eles Vamos lá buscar eles Pegar um tijolinho aqui, boa Cadê eles, cadê eles, ó, já está aqui já um, vou pegar na manhazinha Deixa ele vir, deixa ele vir Vem, vem, vem meu querido, vem, aí vem devagarzinho, ó Aí vem devagarzinho, velho Finalizei, finaliza, não vai acertar não meu filho, vai não acertar não Aqui tem esquiva, meu filho, aqui tem esquiva Melhor começar a correr, te encontrei Aí ó, toma, aí ó Pega aí, Levis, pega aí, Levis Pega ele, Levis Aí ó, no gogó No gogózinho dele, hein, tchau Vamos lá menina Yara No gogó galera, aí é covardia, cadê, não tem nenhuma arma boa aqui não? Nada, nada, nada Cadê eles, cadê eles? Opa, estão aqui embaixo já Bora, tá aqui embaixo já Vem, vem cá Vem cá, vem cá Isso, garoto Eu, 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 desce, sai da minha frente Sai da minha frente, meu filho Vou pegar mais, opa, tem uma, tem uma bichinha aqui, ó Essa peça que eu queria Bora, 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 bora Achou nada, rapaz Eu te achei primeiro Eu que te achei, nego Eu que te achei Igual vou lá pegar aqui a pedra lá Se der tempo, né Sai da minha frente, Levis Tá de olho com a pedra ali, galera, ó Isso Valeu, meu garoto Bora Tem alguma coisa aqui? Nada, né Tá cheio Hum, rapaz Tem um kit médico ali completo Ô, jogo Que isso, jogo Cadê o, cadê o S Cadê o S, migão Opa Ah, eu queria a arma, né, galera Fiz panfleto Tá bom Fazer o que, né Agora vão enfrentar, talvez, é, é Tem que comprar uma arma Vão enfrentar, talvez, infectado sem arma Aí não, né Doze de moeda, ó Doze, olha Olha que sacanagem Vou ter que comprar isso aqui, ó Vou ter que comprar isso aqui Isso aqui Pronto Fazer o que? Bora Botar munição nela A arma dela é bonita, galera A arma dela é personalizada Personalete Bora Confronto misterioso, hein Pedreira, hein Esses negócios é pedreira, hein Também ganha moeda pra caramba, né Tomara que seja negócio de cofre Que aí é um confronto só Não Não é não Não pode vir negócio de cachorro Que é estranho assim Que é enjoado, hein Vou pegar esse taco aqui, ó Opa, pega aí, minha filha Cadê, cadê o pessoal Cadê a galera Cadê a galera, hein Ih, rapaz, já tá vindo aqui já Caraca, os caras tá ali já, velho Isso aí, Leves, isso aí, Leves Isso aí, Leves Isso aí Opa 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 Isso aí, Leves Rapaz, não morre não, meu filho Isso, morre aí Ajuda nós Isso aí, galera Rapaz, tá no outro andar ainda Tá lá em cima, velho Vambora, vamos que vamos Tem lixeira aqui Tem lixeira? Não Tem lixeira não Vambora Cadê eles? Já tá aqui Tá embaixo, tá embaixo Vai dar tempo de pegar aqui Vai dar tempo Pronto Pronto Eles estão aqui embaixo Vou descer aqui Cadê os caras, velho Bora, bora, bora Bora, bora, bora Cadê o Leves? Bora, Leves Opa Mentirosa, velho Que bicho é mentirosa Aí, toma Isso, galera Isso aí Isso aí Bora, Yara Bora Bora que só falta uma Bora que só falta uma Vamos pegar ela Opa Mentirosa, rapaz Será que você é mentirosa? Pegou aonde? Aí, ó Pega essa balinha Pega essa bala aí na cara Cheirosa Cheirosa Deixa eu pegar esse Esse bicho aqui Aí, ó Tem mais um negócio aqui, ó Boa Bora Deixa eu ver onde eles vão vim Vou botar uma bomba aqui pra eles Cadê? Ih, estão lá em cima Vambora Bora, Leves Ó, desceu ele já Desceu ele já Desceu ele já Um já era Um já era Um já era Cadê o Leves, hein? Tá lá em cima Desceu, desceu Desceu, Leves Desceu Bora, Leves Bora, Leves Bora, Leves Bora, Leves Já era Bora Bora, Leves Bora, Leves Rapaz, me acertou Eu curvando, velho Você tá doido Opa Mentirosa Rapaz, mentirosa Vai morrer Essa desgraçada Vai morrer Você vai morrer Mentirosa Acertou na curva, velho Pinoquim Eu vou chamar o GP Pra vocês, hein Vai, pega aqui Pega aqui Pega aqui Pega logo Pega aí Isso, Yara Isso Isso, Yara Nossa Tirei muito ruim Bem, B É, eu queria escopeta, né? Peraí aqui, quanto que é o arco? 12 Tá, deixa eu ver se vai aparecer a escopeta ali Não apareceu a escopeta e ainda sumiu o arco Ô, beleza, hein? Que beleza, hein, galera? Aí sim Aí sim Aí foi sensacional em jogo Sensacional o jogo fez agora Não apareceu a escopeta Que roubo, velho Que roubo Onde pistolinha de novo Vamos contar com a ajuda das bombas, né? Bora Opa, esqueci aqui, ó Peraí, peraí Peraí Deixa eu ver o que tem aqui Distabilidade da mira, boa Isso aqui, boa Isso aqui também Bora Chuva de molotov Ficar esperto com isso aí Não cair na cabeça da gente Tem que matar dois Dois no Copacorpo Dois no Copacorpo, né? Só que tá todo mundo aqui, velho Tá todo mundo aqui Tá todo mundo aqui, velho Tá todo mundo aqui, velho Já foi no Copacorpo Ela tá correndo Tô correndo? Tem certeza? Tem certeza? Aí, ó Segura aí Segura aí Ô, mentira Tá carregando, né? Tá carregando aí, né? Tá carregando, né? Aí, ó Tá carregando Você vai se lascar Você vai se lascar aí Pronto Vamos ver o que tem pra cá, ó Opa, kit médico Boa Boa O carinho morreu aqui Vamos ver o que ele deixou Nada Aqui tem muita coisa, galera Mas não dá tempo de chegar lá Não dá tempo Não dá tempo Foi legalzinho ali, hein? Era pra ganhar um S, né? Ali era um S, né? Com certeza É, agora eu vou pegar o arco Porque aquela hora eu dei mole Isso aqui é o que? Copa coco? Boa Vou pegar o arco Porque aquela hora eu dei mole E deu ruim, deu ruim Já vou melhorar ele logo Vou pegar esse aqui Pra ficar melhor Na velocidade A puxadura da flecha Ah, não dá Não dá no romar esse aqui Bora galera Eu acho que eu só tenho uma flechinha de arco É uma só Você tá doido Não, esse aqui É, deixa isso aqui Deixa isso aqui Bora, bora Tirar a tambinei aqui Galera Rapidinho Rapidinho Modo foto aqui Rapidinho Tirar a tambinei dela aqui Rapidinho 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 A menina Yara Vou botar um Vou nem botar a moldura não Vou botar uma patinha ali Pronto Pronto galera Pronto Pronto Só pra Tirar a tambinei dela Pra Botar no vídeo Vambora Embaixo Opa Névoa intensa Não galera É, vou ter que encarar essa névoa aqui Névoa Vou ter que encarar essa névoa aqui Vambora Vão nela Que em cima é dois infectados Infectada é De dois é furada Tem que matar vinte e trinta Cabe a munição da gente Eu não tenho munição Nem arma pra lutar com o infectado Nem arma, nem infectado Nem Nem munição Entrar nesses banheiros aqui Costuma ter alguma coisa Não é pra fechar não Ajuda eu hein Não porta Porta insiste em fechar Cadê eles? Vamos pegar eles Ah, tem um negócio lá Tá todo mundo pra lá Tá todo mundo pra lá Galera Aproveitar a questão aqui Pera aí leve Me dá licença leve Ficou na frente da porta Enjoado rapaz Por isso que eu não gosto de jogar de dois Galera Aí já tá na porta de novo Sai daqui rapaz Tá doida Pra bicho chato Não gosto de jogar com dois Porque é disso aí Sou muito enjoado Fica em cima Quando é pra acompanhar a gente Eles não acompanham Aí fica lá morrendo Vamos besta Vamos lá matar Vamos lá matar Porque já estão perdendo tempo Vamos lá matar Porque nós já estão perdendo tempo já Já era Opa Peguei dois tiros de arco Boa Boa Aí um ali ó Ui Pegou nele Pegou mas não matou não Deixa eu pegar esse aqui Ó Ó O leve Leve deu outro tiro de arco ali Ó Deu outro Deu outro Leve deu outro Moleve matou um Ah Meu filho Você vai morrer rapaz Você vai morrer Você vai morrer Você vai morrer meu filho Né Se não Vai chegar pelas costas E bater não Ah Rapaz Você vai morrer também Aí meu filho Tava de rifle Né Ferrolho Tá Pronto Os bichinhos são mal Boa Isso aí Cadê os caras Estão ali já Vamos lá neles Opa Sai pra lá rapaz Isso Sai pra lá doido Lobos Nós não somos lobos não Nós somos gente Oi Fala comigo Perdeu alguma coisa hein Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Oi Que que é isso meu amigo Que que é isso Obrigado pela flecha Achou Achou nada Sai fora rapaz Achou nada Achou nada Aí ó Aí eu que te achei rapaz Eu que te achei Você pegou na cagada Agora vou usar um sanguinho galera Vou usar um sanguinho aqui Pá Tenho uma arma agora Uma arma branca Eu acho que aqui Aqui tem Pera aí Deixa eu ver se aqui tem Eu vi um aqui ó Aqui ó Vou pegar essa aqui ó Tem duas porradas nela Ainda vou melhorar ela ainda Cadê os caras Cadê os caras Cadê os caras Cadê Leves Ih Já tá todo mundo aqui Tá todo mundo aqui já Opa Tá aqui atrás de mim Vocês vão vir no Copacopo Vocês vão perder A faca que eu tô rapaz Você é doida Vocês são muito doidos Vocês vão vir no Copacopo Vai perder Vai vir no Copacopo Vai perder Aí ó Aí ó Segura aí ó Segura Segura Menina Yara Segura É isso aí Yara Isso aí Yara é brava rapaz De agulha né meu filho E aí Leves Como é que tá meu filho A Yara é maior que o Leves né galera É Apesar que ela é mais nova Ela é irmã mais nova Mas ela é maior que o Leves Ela quando crescer Vai virar aquela gigantona Da Do Serafitas Aquela da Marretona Ela tem cara Ela tem cara Que vai ficar gigante Igual que a mulher É escopeta que é bom Nada né Como é que vai matar o cara Da garagem sem escopeta Ai ai Tática de campo Que que é essa parada aí Vamos ver Modo escuta O lixo A fabricação de itens Em dobro é bom Só que Faltou três pontinhos né Olha que roubo Só porque é bom Faltou três pontos Não É brincadeira Receita de flecha Isso aqui Vou querer Vou ter que pegar um Riffo de ferrolho Não vou pegar também não Não Vou passar ele lá Sem riffo de ferrolho Isso aqui é o que Flecha explosiva Isso Eu vou passar o Banhacu da garagem Sem Escopeta Vou só na pistolinha E na flecha Será que não vão dar conta? Quero ver hein galera Vai ser tenso hein Velocidade Isso aqui Velocidade A flecha tá muito lenta Bora Bora Partiu Bora Vamos dar uma passada aqui Ah é ó Quem sabe ganha um escopeta agora Ah não tem Opa tem sim Ah precisa de duas Beleza Vambora Vambora Eu acho que ali Vai pintar um escopeta agora Tá com o cara Que vai pintar a escopeta Vou até que ficar por aqui Vou até ficar por aqui Que Aí ó Nós vamos ganhar a escopeta Escopeta é sempre bem vinda Ih rapaz Olha quem tá aqui Olha ó O Leves Ah eu achei que o Leves Não ia bater nele não O cara na frente do Leves O Leves não atira Ô Leves Ajuda aí meu filho Eles tão arroxando também né Eles tão arroxando também né Tão arroxando Tão arroxando Tão arroxando Tão arroxando Tão arroxando Isso pega pelo menos um aí Leves Isso pega aí Leves Bora aí Leves Bora menina e ara Sobe aí Cadê Deixa eu pegar esse cara Esse cara tá muito pra frente Vai Fia a cara aí Pode atirar né Você deu sorte que eu errei velho Só falta uma Deixa eu pegar ali um negócio aqui Cadê Não deixou nada aqui pra mim não Nada Nada Opa Rapaz A bicha pegou eu ainda Ah pô o Leves tá dormindo velho Isso Leves Isso É isso aí Leves Leves tá dormindo galera Tá dormindo Leves Tá morto A gente upa ele pra ele Meter o sarrafo E tá dormindo E tá cochilando Hum Isso aí ó Isso aqui que eu quero Essa peça que eu tava querendo Bora Bora Deixa eu entrar aqui pra mim ver se tem alguma coisa aqui Ih rapaz Tô vendo cachorro hein Cachorro hein Ó tá vindo cachorro aqui ó E aí amigão Cachorro vem em cima velho Eles vem em cima Já sabem onde a gente tá Bora Leves Vamos lá em cima um bocadinho Pegar uns negócios aqui Pegaram o nosso cachorro Pegaram o nosso cachorro A mulher falou Opa onde velho Rapaz peraí Fez curva velho Fez curva O tiro dela Ah peraí velho Fez curva velho Cadê Cadê munição de flecha Cadê munição de flecha Isso 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 garoto Isso aí Vambora Dá pra fazer o que Flecha Vamos fazer Explosiva né Beleza Boa Mais uma flechinha Ele tá me vendo não velho Nossa Era explosiva velho Usei a flecha errada Nada velho Pô jogo Peraí né Usar a flecha explosiva Com um carinha Aí não né Amigão Cadê o negócio Tá aqui dentro Negócio tá aqui Ah tá lá em cima Tá lá em cima Cadê o negócio Tá aqui Vai ter cachorro né Isso vem aí ó Vem que você vai tomar Você vai tomar uma flechada na cara Ai vazou pro lado de cá Tá debaixo da cama Opa errei velho Como é que eu errei velho Ah peraí velho Peraí Como é que eu errei esse tiro Ah a flecha onde ficou agarrada Abre a porta Abre a porta aí Abre a porta aí Vem lá Vem lá Vem lá buscar ele Cadê ele Cadê ele Cadê o outro Pulei 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 Isso Opa escorrega não Ixi Que bug velho Opa E aí meu Opa Vai tomar na perninha Vai tomar na perninha Isso Vai tomar na perninha Opa velho Pode correr Pode correr Que eles tão roubando Corre Que eles tão roubando Isso Corre Olha lá o Leves matou a mulher Valeu Leves Valeu meu querido Vou até usar o outro aqui galera O Leves matou rapaz Esse Leves é mole não Até que enfim Leves Até que enfim migão Pelo menos um Tiramos B Tiramos B B de bola Tem que tirar um S Aqui agora De sapo Pra gente ficar bonito Agora vamos ganhar a escopeta Não Ah ganhou a escopeta Rapaz Eu não vou falar nada Ganhou a escopeta No último Só porque eu não queria Eu queria na primeira No rei Que jogo doente Só porque eu não queria Molotov Molotov Tem que comprar um desse aqui Sangue Sangue Escopeta Escopeta Pronto Na mão de arco primeiro Depois na mão de escopeta Pronto Vamos dar uma melhorada nela Na escopeta Não dá né Acho que não vai dar não Tem muito pouco ponto Só dá na estabilidade Só na estabilidade Só na estabilidade Tá bom Bora Vou deixar ela pra matar os Os instaladores Não dá pra matar os Caraca, jogou esse lixo em mim. Opa, já errei já. Vaza, vaza, vaza. Hum, rapaz, tá agarrado aqui, ó. Vai me matar. Vaza, 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 vaza. Vaza. Vaza que eles estão roubando. Começou assim, ó. Isso. Isso. Nossa senhora, velho. Ô, leve, dá pra cê dar... Nossa senhora, velho. Sai da Yara, sai da Yara. Jesus, eu vou morrer, galera. o caraca velho que é isso galera que é isso velho tem que matar aquele ali primeiro a não que ele não e tá boladão hein morreu o chefão morreu o chefão morreu vai 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 que ele tá tonto bora não pode dar morte pra esse aqui ó esse ladrão aqui e pronto o chefão já morreu tá de boa morreu rápido hein morreu rápido hein morreu rapidão hein e aí amigão nossa senhora não morreu não velho que isso velho que isso velho vou deixar um presentinho aqui pra você vem 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 cá vem vem cá aí ó morre vem 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 aqui vem 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 deixa ele vim deixa ele vim aí ó caiu tu pensou aí meu filho tu pensou tu pensou ali galera ai ai é isso aí galera vamos ver se vamos ver se ficamos com a com s tá bom a ficamos com a no final tá bom valeu galera Deus abençoa todos aí valeu fui galera fui 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 valeu